Pois é, Carol, olha, até ontem, 11 horas da noite, nem o Pacheco, nem o Lira haviam sido convidados ainda para essa reunião, para que conhecessem aí o pacote do reajuste. Agora de manhã ainda não responderam, porque também está muito cedo, mas isso deve acontecer sim, hoje, porque tanto o Lira quanto o Pacheco estão em Brasília hoje, e até por uma deferência aí do presidente da República e da equipe econômica, eles querem mostrar para os presidentes das duas casas antes de divulgar. Também está previsto, Carol, uma reunião também com líderes do governo, líder do governo no Congresso, o Randolfo Rodrigues, líder do governo na Câmara, o Zé Guimarães, e também o líder interino do governo no Senado, que é o Otto Alencar, já que o Jacques Wagner está se recuperando aí de uma cirurgia que ele fez. Então também deve ter uma reunião com eles, mas a prioridade mesmo, nesse momento, é passar o texto para o Rodrigo Pacheco e para o Arthur Lira. Isso por quê? Porque são eles que vão pautar, são eles que vão articular, são eles que vão negociar, não que os líderes não façam isso, mas são os dois presidentes da casa que acabam ditando os rumos ali das matérias que vão ser votadas. Então, até como uma forma de deferência a eles, isso vai ser passado primeiro para o Rodrigo Pacheco e para o Arthur Lira. Agora, vamos ver, Carol, a gente tem até uma arte aí para a gente lembrar o que deve ser anunciado aí nesses próximos dias, porque a gente não pode nem dizer que vai ser hoje ou amanhã. A gente tem aí Bolsa Família, a gente vem falando muito de Bolsa Família, na verdade, não vai ter corte no Bolsa Família, mas sim um pente fino no programa. Aí a gente tem BPC, que é o quê? Mudança nas regras de concessão do BPC, que é um tipo de aposentadoria, que ela é paga para idosos mais pobres ou pessoas com deficiência, que tem um rendimento familiar muito baixo, que é de um quarto do salário mínimo. Algumas vezes pode chegar até metade do salário mínimo quando tem decisão judicial, mas normalmente é um quarto do salário mínimo, ou seja, pessoas com rendimento mensal muito baixo. Qual é a principal mudança? É incluir nessa análise os rendimentos extras, no caso do BPC. Por exemplo, a pessoa recebe oficialmente um quarto só do salário mínimo, mas ela trabalha como entregador também. Então, esse rendimento vai entrar e se passar de um quarto, aí a pessoa deixa de receber o BPC. Então, essa é uma mudança do BPC. Abono salarial. Qual é a mudança? Limitação desse pagamento do benefício. Hoje, como é que funciona? O abono funciona como se fosse um décimo quarto do salário, só que é pago só para quem tem e recebe até dois salários mínimos no máximo. A alteração vai fazer o quê? Muda o público-alvo e libera o abono para pessoas que recebem até um salário mínimo e meio. Seguro defeso. Mesma história do Bolsa Família. Não corta, mas entra num pente fino, evitando fraudes. Tem gente que recebe seguro defeso e não deveria estar recebendo. Então, é isso. Previdência dos militares. Isso a gente lembra que deu um trabalho danado. Foi criada uma idade mínima de 55 anos para a reserva remunerada dos militares. Antes não existia isso. Antes só falava de 35 anos de serviço, mas não falava sobre a idade mínima. E mudou também aquela história da morte ficta, ou fictícia, que é melhor falar. Que quando o militar é expulso das forças armadas por algum crime, ele continuava recebendo uma aposentadoria. Agora ele perde esse direito de receber pensão. Reajuste do salário mínimo. Isso vai mudar também. Isso é muito importante. Por quê? Porque para poder conter o crescimento das despesas, vai ter um critério de reajuste do salário mínimo. O salário mínimo continua tendo ganho real? Sim. Mas acima da inflação, mas no máximo até 2,5%. Não mais do que isso. Por quê? Porque isso é justamente o intervalo do arcabouço fiscal. E por fim, aí super salários. Aí essa história é mais complicada. O buraco é mais embaixo. Por quê? Porque a medida quer cortar os super salários, salários que são acima do teto do funcionalismo. A gente sabe muito bem que quando mexe no bolso fica muito mais complicado. E isso depende de uma PEC e de um projeto de lei. Ou seja, precisa conversar com os russos antes e passar tanto a PEC quanto o projeto de lei precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional. Mas está aí na proposta também do ministro Fernando Haddad. Se vai funcionar, Carol, se vai conseguir passar, aí é outra discussão. Mas hoje o que se tem é que os super salários ainda precisam ser regulamentados, o fim dos super salários, por uma proposta de emenda à Constituição que a gente sabe que exige um quórum bem alto. Carol.